E deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo nesse vídeo que me deixou tão puto, tão frustrado. Pré-candidato a vereador distribuindo alimentos para cidadãos nórdicos em Dublin, na Irlanda. Aqui... Olha bem. O mundo que tá aqui vai ganhar um pedaço de motandela. Uma hora, pega o teu. Bora, pega o teu, chupacaba. Pega o teu. Uma hora, pessoal. Uma hora, meu irmão. Uma hora. Todo mundo vai ganhar a motandela. Fá com medo de vida. Então, muito obrigado. Já se divertimos aqui desse povo. Até pro mundo. Antes, antes desse... Esse vídeo tem uma versão um pouco mais... É mortandela, ele fala, né? Esse vídeo tem uma versão um pouco mais longa, né? Ele tem uma versão um pouco mais longa, onde ele sorteia 50 reais ou 100 reais antes. E tem a versão do vídeo também que tá sem essa... Sem esse texto aqui, né? Onde tu vê bem aqui os pedaços de mortadela, né? O que me deixou muito frustrado nesse vídeo, cara, é tu ver que tem pessoas que estão dispostas... A comer uma mortadela dessas aqui? É aquelas mortadelas de 3... Entre 3 a 5 quilos, né? É umas mortadelonas grandonas, aquelas com cubinho de gordura. E eu adoro essas mortadelas, tá? Não vou criticar. Mas o que eu achei foda aqui, cara, foi que o cara pegou essas mortadelas aqui... As mortadelas grandonas... E ele cortou em pedaços, cara. Ele cortou em pedaços... E tá aqui em cima de um papelão, em cima de uma mesa, tá ligado? Mosca, tá ligado? Não botou nem num saquinho pra distribuir pra galera... Eu não sei se eu fico mais... Eu não sei se eu fico tão triste... Eu não sei se eu fico tão triste... Do cara ter feito isso... Ou de ter fila de pessoas pra pegar isso, cara. Porque eu não sei quanto é que é uma mortadela dessas aqui na região onde é que vocês moram, cara. Mas aqui onde eu moro, sei lá, com 30 pila... Nem 30 pila tu compra uma mortadela de 5 quilos, irmão. Tá ligado? E aí tu vê que tem... E tem uma versão maior desse vídeo, né? E que as pessoas vêm pegando e ele sorteia 50 ou 100 pila. Cara, é muito frustrante isso, tá ligado? Isso aqui me dá... Me dá um pouco de nojo, tá ligado? Do jeito que foi feita essa distribuição. Do jeito que foi feito... Isso aqui. E eu não sei se eu fico mais nojo do cara ou mais nojo da população. Eu também não consigo me colocar no lugar... Eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa que aceitaria uma comida desse jeito. Se é numa região onde as pessoas estão passando muita fome mesmo. Sei lá, talvez por eu morar aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo uma imagem dessa aqui com muita tristeza. Porque se um cara fizer uma parada dessa aqui na praça da minha cidade, ou fizer aqui na minha cidade, dá pau. Eles lincham esse cara. Esse cara ia ser linchado aqui na minha cidade. Se ele fosse usar uma parada desse tipo, tá ligado? Fazer uma distribuição de alimentos dessa forma, tá ligado? E ele iria apanhar. Aqui na minha cidade ele iria apanhar. Porque esse é o tipo de coisa que nós aqui do Rio Grande do Sul, ou o pessoal daqui, não faria um negócio desse aqui. Porque eu não sei, cara. Eu imagino que deve ser uma região de extrema pobreza. Deve ser uma região onde... Deve ser uma parada de extrema pobreza. Deve ser gente bem humilde mesmo. Pra ele estar aceitando esses torrões de mortadela aqui em cima da mesa. É uns pedaços assim, sei lá, uns 15, 20 centímetros de mortadela. E primeiro eu achei que era um meme, cara, tá ligado? E cada vez que eu olho eu vou ficando tipo mais triste, tá ligado? Eu vou ficando mais triste. Não, é isso aí. Tô aqui ajudando a população. Quanto é que tu acha que esse cara ganha, irmão? Quanto é que tu acha que esse cara aqui ganha? Qual que é o salário daquele cara ali? Vamos olhar... Essa mina aqui, ó. Ela acha que ela ganha 50 reais, uma coisa assim. Tudo que tá aqui vai ganhar um pedaço de mortadela. Vamos agora, pega o teu. Vamos pegar o nome desse cara. Vamos pegar o nome desse cara. Quem sabe o nome dele? Vamos pegar o nome desse cara e vamos jogar no portal da transparência. Vamos ver quanto é que ele ganha. Bora, pega o teu eixo pra cabra. Pega o teu. Pega o teu eixo pra cabra. Uma hora, pessoal. Uma hora, meu irmão. Uma hora. Todo mundo vai ganhar mortadela. Fá com ele. Fá com ele. Então, muito obrigado. Já se divertimos com esse povo. Até a fundo. Se esse cara faz isso aqui na minha cidade, o povo bate nele, irmão. Mortandela, né? O cara dando mortandela. Cara, isso me deixou muito triste, cara. Na moral, assim, cada vez que eu vi... Cada vez que eu vi, eu fiquei mais triste, tá ligado? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.